Quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. E aí, gente, vocês estão ansiosos pro primeiro dia de aula? Eu fiquei sabendo que a professora Nóvel é uma velha. Não, gente, ela é a mesma do ano passado. Eu também acho que é a mesma. Eu acho que é uma velha chata. Não, quer dizer, gente, é isso. Mas independente, a gente vai fazer bagunça, vai bagunçar tudo. Lógico. E vamos botar o terror, vamos embora. Ah, pronto, chega no horário. A gente chega no horário, a professora que se atrasa muito isso. Mas é o que eu falei pra vocês, ela deve ser uma velha, caiu na rua ou se... Não, gente, para com isso. Ela vai chegar e vai ficar com raiva de vocês. Ó, gente, falando nela, tá chegando nela ali. Que look é esse, gente? Ultrapassado. Nossa, olha só o cabelo dela, que estranho. Ela tá com roupa infantil. Então, Alonis, eu vou já começar passando dever aqui no quadro. Prestem atenção. Olha só, gente, ela nem deu bom dia e já tá passando dever pra gente. Nossa, ele é sem educação. Não gostei disso, não. Já quero fazer reclamação. Não, Cleitinho, bora fazer melhor. Bora jogar bolinha de papel nela. Bora, bora, bora. Enfim, como eu ia dizendo, o seno e o cosseno e a tangente são diferentes. Prestem atenção. Gente, olha só, vocês vão aprontar que essa professora tem cara de brava. Tem cara de brava, nada. Pera aí. Ó, trouxe um montão de folha aqui, Cleitinho. Toma aqui. Vai, Cleitinho, já preparei uma aqui. Posso jogar, mano? Joga logo. Ai, ai. 100 vezes 10 é mil. Quem foi que jogou essa palhaçada aqui em mim? Professora, não sei quem foi, não. Não viram quem foi. Eu nem queria vir dar aula aqui pra vocês. Vocês já estão fazendo isso comigo? Prestem atenção. Gente, para com isso. Ela vai botar vocês de castigo. Eu vou jogar mais uma. Vou jogar mais uma. Eu vou sair daqui. Como é, dizendo? Sem resistência. Vocês estão testando a minha paciência. Vocês não querem ver o meu pior lado, né? Não, professora. Eu acho que a senhora está vendo o espírito. É fantasma. Então, continuando a minha aula. Bem na cabeça dela. Gente, que voz é essa? Por que ela está falando assim? E por que ela está se entortando? Quem é isso, Juninho? Ai, eu estou com medo. Calma, gente. Ela deve estar brincando. Ela deve estar trolando a gente. Eu acho que ela não está brincando, não, Juninho. Olá, alunos queridos. Estou me reconhecendo? Pô, gente. Ela é a Miss Delight. Quem é essa? Ela é do pop play time, o monstro. Eu não conheço ela, louca. O que ela está fazendo aqui? Ela é uma professora, gente. Ela era do bem, mas ela ficou do mal. Ela é dessa professora. Foi vocês que ficaram brincando com ela. Eu avisei. Ih, esse bastão, Juninho, com esse lápis ampeado. Calma. No jogo, ela usa ele para matar as pessoas. Ai, que legal. E a gente está aqui. Calma aí, Cleitinha. Eu sei que você está com medo, mas eu também estou. Ela está chegando, gente. Vocês mexeram com a professora errada. Agora é tarde. Quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui parado, não. Vamos correr. Vai, vai, vai. Gente, bora logo. Calma, vai abrir. Vai abrir. Consegui. Vou embora. Nunca mais voltem aqui na minha escola. Ou vão se arrepender. Ai, meu Deus do céu. Eu não estou acreditando. É a Kissy Missy que está bem sentada ali na frente. Eu queria tanto ir lá falar com ela. Será que ela vai ligar para mim? É minha chance. Com ela eu vou falar. O não já tem. O mesmo assim eu vou tentar. Ei, Kissy Missy. Se tu quer ser minha companhia. Eu nunca pensei que esse dia chegaria. Eu estou apaixonado. Por você estou camado. Eu queria te contar. Estou sentindo a mesma coisa por você. Por você. Namora comigo então. Roubou meu coração. O hug é claro que eu aceito. Pois eu não sou boba não. Mas tu era vilão. Troquei de profissão. Agora só tenho amor dentro do meu coração. 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 Agora só tenho você dentro do meu coração. Coração. O Kissy só tenho você aqui dentro do coração. Mas eu não estou acreditando que o hug está dando em cima da Kissy Missy. Isso não vai ficar assim. Com essa alegria eu vou acabar. Com essa alegria eu vou acabar. Agora do hug eu vou me vingar. De mim é que se ele quer roubar. Com essa alegria eu vou acabar. Com essa alegria eu vou acabar. Agora do hug eu vou me vingar. De mim é que se ele quer roubar. Fica parada. Aqui na calçada. Vou fazer uma surpresa que vai te deixar muito emocionada. Agora me paga. Eu estou com raiva. Até uma flor ele está levando para mim, amada. Ei Kissy, olha só o que eu peguei para você. Meu carro vou acelerar. E esse bobão eu vou atropelar. Agora a Kissy vai querer voltar para mim. E a gente vai ter um final feliz. Meu carro vou acelerar. E esse bobão eu vou atropelar. Agora a Kissy vai querer voltar para mim. E a gente vai ter um final feliz. Ai meu Deus do céu. O hug foi atropelado. Eu não sei o que aconteceu. Eu preciso ajudar ele. Acertei o hug em cheio. Ele até desmaiou. Meu caminho ficou livre. Meu plano já começou. Vem comigo minha princesa. E fugir você nem tem. Agora vamos ser felizes. Ninguém vai achar a gente. Nunca vão encontrar a gente. Ai minha cabeça está doendo muito. O que aconteceu? Eu não me lembro de nada. Eu só vim pegar uma flor para a Kissy. Eu acho que do nada um carro me atropelou. Mas cadê a Kissy? Era para ela estar aqui comigo. Ela nunca me abandona. Será que alguma coisa aconteceu com ela? Eu preciso descobrir. Me solta agora. Me solta agora. Me solta agora. Sonhei com esse momento. Não posso te libertar. Cadê a Kissy? Cadê a Kissy? Onde ela está? Acho que corre perigo. Ela precisa encontrar. Eu acho que só tem um jeito de encontrar a Kissy. Vou ter que usar meu poder para tentar descobrir onde ela foi parar. Peraí. Ah não. Eu estou vendo tudo. Um vilão sequestrou ela. Eu preciso ajudar ela agora. Aqui se eu vou encontrar. Um vilão está mantendo ela escondida. Ela precisa o salvar. Antes que seja tarde para minha princesinha. Pode gritar o quanto tu quiser. E chora se quiser. Ninguém nunca vai te encontrar. Meu namorado vai aparecer. E vai pegar você. Ele acabei de atropelar. Eu conheço muito bem o Hug. E eu sei que nada de ruim ele deixaria acontecer comigo. Já já ele vai chegar aqui. Ha ha ha. Até parece essa hora o Hug já deve estar até morto. Porque eu atropelei ele. Ei vilão. Eu sabia que eu ia te encontrar. Hug. Eu te atropelei. Era para você estar morto. Hug. Você apareceu mesmo. Eu sabia que você ia me encontrar. Kissy meu amor. Fica calma que eu já já vou te salvar. Como é que você está aqui? Se eu te atropelei. É vilão. Mas eu não morri. Então eu vou te matar agora. E você nunca deveria ter mexido com a Kissy. Agora você vai virar farelo. Kissy. Aquele vilão virou um farelo. Você viu? Isso Hug. Você acabou com esse vilão. Agora me ajuda aqui. Tá bom. Pera aí que eu vou te soltar. Meu Deus do céu. Hoje é meu aniversário. Estou tão ansiosa para chegar em casa. Deve estar todo mundo lá. Clarinha. Clarinha. Minha linda. Vem cá. Ai meu Deus. Já acabaram com a minha surpresa hoje. Dona Clotilde está ali. Ela é conhecida como a bruxa aqui da rua. Ela está me chamando. Eu vou ter que ir lá. Já vou eu. Oi dona Clotilde. Eu vi a senhora me chamando. O que foi? É Clarinha. Eu trouxe um presente para você. Fiquei sabendo que era seu aniversário e quis fazer um agrado. Presente não. Não vou querer não. Presente. Muito obrigada. Que isso Clarinha. Mas é com muito carinho. Toma. O que aconteceu? Eu estava arrependido. Julinho. Tu não sabe. Aconteceu uma coisa muito doida. O que foi Clarinha? O que foi? Julinho. Eu estava na floresta. Apareceu um monstro. A Dona Clotilde me deu um bicho de aniversário de presente. Um bicho muito feio. E ele virou humano. Ele virou real lá na floresta. Um bicho azul. Um bicho azul na floresta? O que você está falando? Irmão, eu não sei. Uma foto deu para tirar. Olha, vê se você reconhece. Ai Clarinha, eu não acredito não. Esse daí é o azul babão. Deve ser montagem. Isso aí para quem mentir. Eu não menti. Isso é conversa. Vamos lá na floresta comigo. Vai ver que eu não estou mentindo. Anda logo, venha. Tá bom? Então eu vou. Botar o tênis e vou. Tu vai quebrar a cara e vai acreditar. A gente já chegou. Com medo eu já estou. Mas é mentira. Para que com medo ficar? Ai Clarinha, vocês e suas ideias aqui não tem nada. Você falou que tinha um monstro azul aqui e não estou vendo nada. Irmão, eu estou te falando. Eu juro. Foi nessa floresta aqui. Ele apareceu e fez um barulho estranho. Deus me livre. Daqui a pouco ele aparece aí. Ah Clarinha, eu não estou acreditando nisso. Espera aí. Clarinha, por acaso, esse é o monstro azul que você falou que estava na floresta? Esse aí era o boneco. Mas aí ele virou humano. Estou te falando. Até parece que Clarinha é só um boneco. Ai, ele já se transformou de novo. Ele está escondendo para me fazer passar de doida. Você me tirou de casa à toa. Eu vou voltar agora. Caramba, ele não vai acreditar em mim. Que droga. Não, não, não. Está proibido passar aqui nessa praça. Está tendo um curto circuito aqui. A gente já vai arrumar. Não pode passar aqui não. É, procura outra rota aí, parceiro. Mas moço, eu tenho que passar por aqui que eu tenho que fazer minha prova. Se passar por aqui, tem risco de tomar choque. Porque a gente está mexendo na fiação, entendeu? Mas só dá para eu chegar na escola indo por aqui. Avisa para ele que não está entendendo. Caraca, eu vou perder a prova. Bora, bora, circulando, parceiro. Bora, bora, sai, vai. Tá, calma, eu estou indo. Caraca, como é que eu vou fazer para passar aqui sem eles me verem? Não tem outra opção. Ou eu passo aqui ou eu perco minha prova. E se eu perder a prova, eu vou reprovar. Já sei, eu vou passar ele correndo sem eles me verem. O choque e acabei tomando sem o querer. Olha aí, garoto, avisei você. Que era perigoso e tu foi passar aqui na praça. Meu corpo entrou em culto. Perdei o choque que me derrubou. Agora tô me sentindo estranho. Que é que eu chamei o avô, lança é pra tu. Eu chamo o sabo. Meu corpo entrou em culto. Perdei o choque que me derrubou. Agora tô me sentindo estranho. Que é que eu chamei o avô, lança é pra tu. Eu chamo o sabo. Meu Deus, menino, você tomou um choque, tá vendo aí? A gente falou pra você. Eu sei, moço, mas é que eu tinha que ir pra escola, né? Então eu tive que passar aqui. Eu não sabia que eu ia tomar um choque. Tá bom, agora levanta, vai pra casa logo e sai daqui. Já falei pra sair daqui. Tá bom, tá bom, eu vou pra casa. Tô cheio de dor de cabeça. Vamos. Oi, meu filho, já chegou da prova? É, mãe, que a prova acabou mais cedo hoje. Ah, Juninho, eu não sabia que tu ia voltar a ceder. Eu até pedi pra tu comprar uma lâmpada aqui pra sala, que a daqui queimou. Qual luz, mãe? Essa daqui? Que isso, Juninho? E só foi tu apontar que a luz voltou? A senhora viu, mãe? Do nada a luz acendeu quando eu fiz assim. Então é um todo poderoso, hein, filho? Até parece, mãe. Juninho, bota o meu celular pra carregar aí, Juninho. Tá em cima da mesa, tá descarregado. Até desligou. Ai, mãe, tá bom. Ué, mãe, mas tá dando aqui que o teu celular foi 100% carregado. E eu nem botei na tomada ainda. Ah, Juninho, aí deve estar aí viciado. Isso tá muito estranho, mas tá bom, né? Ai, vou lavar minha mão agora que eu tô cheio de fome pra almoçar. O que tá acontecendo comigo? Será que eu ganhei novos poderes? Eu virei o super choque? Juninho, é sobre isso que eu queria falar com vocês. Tá jogando esse jogo aí, ó? Tão me mandando aqui no WhatsApp que esse jogo aí tá matando as pessoas na vida real, tá? Isso aí é jogo do demônio. Não joga não, filho. Que do demônio queima? Isso aqui é só o jogo pop play time aqui que eu tô jogando. Não tem nada, não. Eu tô te falando a verdade, meu filho. Essas coisas acontecem na vida real. Depois tu some aí e não sabe o que aconteceu. Mãe, para de ficar lendo essas coisas no WhatsApp que é mentira. As irmãs mandaram aqui no grupo da igreja pra parar de jogar esse jogo aí. É o... como é que é o nome? Honey, honey, hug, hug. Para com isso. Até parece que existe isso na vida real. Pra que, pra que, pra que? Eu fui jogar esse jogo, eu vou morrer. Eu fui jogar esse jogo, eu vou morrer. Tô perdido, tô confuso e quero ir pra casa. Se esse bicho aparecer, não sobra nada. Tava jogando, nem imaginava que era verdade. Mas que roubada, não lembro de nada. Só quero ir pra casa. Meu Deus, cadê a chave? Não acho por nada. Entrei numa furada. Minha mãe me avisava. Será que tá aqui nessa caixa? Porque eu não escutava o que minha mãe falava. Agora eu tô ferrado. Que bicho desgraçado. Achei a chave, agora vou pra casa. Gente, pelo amor de Deus, saia dessa praça agora. Vai embora, vai embora. Ué, mas como assim? Gente, eu tô falando sério, vocês têm que sair daqui e me escutam. Por que, Juninho? Galera, eu vou explicar, mas já podem correr. Iê, 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 iê. Joguei o jogo, não sabia que era de verdade. E um bicho feio na minha frente apareceu. Que historinha é essa, Juninho? O que tu tá dizendo, aê? É melhor a gente se esconder. Gente, eu tô falando sério. Eu tava jogando um jogo, aquele Huggy Hug, playtime, não tem? Então, aí ele apareceu aqui na praça, eu juro, ontem. Você é maluco, cara, para de graça. Gente, eu tô falando sério, gente. Pelo amor de Deus, não é pra ficar aqui, não. Tô falando. Eu vou embora. Gente, gente, pelo amor de Deus. Caraca, ninguém acredita em mim. Gente, o socorro, ele tá aqui de verdade. Porra, gente. Porra, gente. Que grito foi esse? Socorro? Quem tá pedindo socorro? Parece a voz da Manu. Mano, você ouviu alguém gritando socorro? Parecia a voz da Manu. Ei, eu vi, eu vim pra cá. Será que o Huggy pegou ela? Que isso, cara, não foi isso não. Ah, mano, eu falei pra vocês. Cadê ela? Eu avisei vocês, eu falei pra vocês. Agora já é tarde, olha aí, olha o que ele fez. Eu avisei vocês, eu falei pra vocês. Agora já é tarde, olha aí, olha o que ele fez. Mano, não vai ter jeito. Já sabe o que a gente tem que fazer, né? Vamos. Vamos achar ela. Vamos. Agora o Huggy estamos procurando. Ele sumiu, não estamos achando. E o pior é que estamos cansando. Ele é rápido e sem coração. Que lugar é esse? Que escuridão. Porque ele não tá aparecendo, não. O que é aquilo ali, então? Agora quero ver tu encarar o bicho esquisito. Para de pentobar os meus amigos. Para de sequestrar os meus amigos. Cantinho, não consigo me mexer, ele fez algo comigo. O que eu faço com esse bicho esquisito? Andar eu também não consigo. Meu Deus, eu preciso sair daqui. O Huggy foi pegar meus amigos. Eu preciso te dar eles. O que tá acontecendo comigo? Não acredito, eu consegui me soltar. Agora você vai me salvar. Eu preciso te dar elas logo. Abertura Nossa, já tô cansado de jogar, eu tô cheio de fome Vou procurar alguma coisa pra eu comer Caramba, não tem nada nessa geladeira pra eu comer Deixa eu ver Ah, peraí Ah, esse sanduíche tá aqui só tem uma semana Eu ainda acho que ele tá bom, vou comer Nossa, esse sanduíche tava muito bom Cara Ai Eu acho que eu não deveria ter comido isso A minha barriga tá muito estranha Nossa, eu vou correr Ai caramba, eu não vou apertar Caraca Então onde tá bem essa música? Eu conheço essa música Ai não, não pode ser ele Ai caramba, eu esqueci de ser diferente Manu, ele tá aqui no banheiro Socorro Sai daqui Você é muito feio Meu Deus do céu Pois é, amiga Manu, 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 desliga esse telefone agora Desliga O que que foi? Pelo amor de Deus, o Skipper de Toilets tá lá no banheiro Tá ficando maluco? Eu tô falando sério, eu fui usar o banheiro que eu tô com dor de barriga, mas ele tá lá Ele ainda tá lá? Tá, vamos lá ver Juninho, tem certeza que era ele mesmo? Você vai ver, tá ouvindo a música? Juninho, ele tá ali ainda Ele tá ali, tá muito feio Vamos se esconder Vamos Vai, Manu Notícia urgente Diversas criaturas estranhas estão atacando a cidade Pedimos que a população não saia de casa Repito, não saiam de casa Tá tendo uma invasão deles E agora, Juninho? Meu Deus do céu Vamos ver lá fora pra ouvir esse barulho Juninho, agora o que a gente vai fazer? Eu não sei, Manu, eu sei que a gente precisa se esconder Olha só esse barulho Eu não aguento mais ouvir essa música Nem eu, vamos